Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma parte dessa aula sobre os computadores. Mas uma coisa que a gente pode falar aqui é que a quarta geração é conhecida pelo desenvolvimento dos microprocessadores e computadores pessoais. E isso foi feito graças à redução drástica do tamanho e preço das máquinas. As CPUs, ou unidades centrais de processamento, atingiram um incrível patamar de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Os circuitos acabaram se tornando ainda mais integrados e menores, o que permitiu o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar um computador pessoal. Nessa época, os aplicativos e sistemas se tornaram tão importantes quanto a parte física do computador, quanto o hardware. Alguns dos computadores que nós podemos falar sobre esse período é o Altair 8800, que foi lançado ali em 1975, e que revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. Com o tamanho que cabia facilmente em uma mesa em um formato retangular, também era muito mais rápido que os computadores anteriores. O projeto utilizava o processador 8080 da Intel, algo que propiciou todo esse desempenho. É claro que o Altair chamou a atenção de muita gente. Por exemplo, um jovem programador chamado Bill Gates. Bill Gates se interessou pela máquina e criou a sua linguagem de programação, Altair Basic. Ah, um detalhe que eu não posso deixar de falar, é que o Altair funcionava através de cartões de entrada e saída. Ele ainda não tinha uma interface gráfica propriamente dita. Vendo o sucesso do Altair, teve outro nome também que se interessou bastante por todo esse projeto, Steve Jobs, conhecido como fundador da Apple. Jobs sentiu que ainda faltava algo no projeto. Apesar de suas funcionalidades, esse computador não era fácil de ser utilizado por pessoas comuns. Steve Jobs, provavelmente você também já ouviu falar sobre ele, sempre foi muito conhecido por ter um lado artístico apurado. Portanto, em sua opinião, o computador deveria representar de maneira gráfica o seu funcionamento, ao contrário de luzes que acendiam e apagavam. Algo que era meio estranho quando a gente para para pensar do ponto de vista atual, certo? Por isso, o Apple I, que foi lançado ali em 1976, pode ser considerado como o primeiro computador pessoal, pois acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC. O sucesso da máquina foi grande, sem dúvida, e foi tão grande que em 1979 foi lançado o Apple II. E claro, o Apple II seguia essa mesma ideia. Seguindo a mesma linha também, os computadores Lisa e Macintosh, que foram lançados respectivamente em 1983 e 1984, foram os primeiros a usar o mouse e possuir a interface gráfica como nós conhecemos hoje em dia, com pastas, menus e área de trabalho. Eu não preciso nem falar aqui com você que esses PCs tiveram um sucesso estrondoso e venderam um número muito grande de máquinas. Paralelamente à Apple, Bill Gates fundou a Microsoft, que você também conhece. Um detalhe interessante é que, no começo da existência da Microsoft, no final dos anos 70 e até meados dos anos 90, Gates usou as ideias contidas em outras máquinas para construir as suas próprias. Ele utilizava processadores 8086 da Intel, o primeiro sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS, só que ele estava muito atrás dos computadores desenvolvidos por Steve Jobs. Por esse motivo, que Bill Gates acabou criando uma parceria com Jobs, e após algum tempo, digamos que ele copiou toda a tecnologia gráfica do Macintosh para o seu novo sistema operacional, o famoso Windows. Dessa forma, em meados dos anos 80, o Macintosh e o Windows se tornaram fortes concorrentes. Claro que, infelizmente, devido a alguns fracassos da Apple, Steve Jobs acabou sendo demitido, e aí a empresa acabou ficando muito enfraquecida. Foi aí que a Microsoft se tornou a líder do mercado de computadores pessoais. Desde aquela época, vários processadores da Intel foram lançados e acompanhados de várias versões do Windows. Entre os modelos da Intel, aqui de processadores, nós podemos citar 8086, 286, 386 e o famoso 486. Além do Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo e o atual i7. A AMD também entrou no ramo de processadores em 1993, com o K5, lançando posteriormente o K6, K7, Atlon, Duron, Sempron, dentre outros. Uma coisa também que eu não posso deixar de falar aqui com você, é que muitas pessoas consideram que a partir do ano de 1991 até os dias atuais, nós tivemos uma quinta geração. A quinta geração está sendo marcada principalmente pela conectividade e a inteligência artificial. Enfim, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre a quinta geração, mas é muita coisa para falar, certo? Mas eu ainda quero conversar aqui um pouquinho com você sobre os processadores. Todos os computadores pessoais que são lançados atualmente são bastante derivados das ideias criadas ali pela Apple e pela Microsoft. E uma das principais tendências dos últimos anos do mercado de desktop é a chamada multicore, que consiste em vários processadores trabalhando paralelamente. Assim, as tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente. Na verdade, a principal tendência do futuro, que já está ocorrendo agora, é a união de muitas funcionalidades em um mesmo aparelho. Por isso, após alguns anos, vai ser muito comum que as pessoas tenham somente um único dispositivo portátil, que vai executar, inclusive, todas as tarefas desejadas. A chegada dos tablets ao mercado foi um outro grande passo para que isso se tornasse realidade. Bem, meu amigo ou minha amiga, até esse momento nós conversamos sobre o histórico dos computadores. Na próxima parte, nós vamos falar sobre a internet, que é uma rede de alcance mundial que permitiu a comunicação entre pessoas de diversas partes do mundo em tempo real. Tchau! 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 Tchau!